O 50º Encontro de Folias de Reis de Uberaba aconteceu em abril de 2008 no Cine Teatro Veracruz. Ele foi patrocinado pela Petrobras, realizado pela Prefeitura de Uberaba e apoiado pela Casa do Folclore e pelo SESC. Desde a década de 50, precisamente em 31 de dezembro de 1952, quando, do início do programa de rádio A Hora do Fazendeiro, comandado pela famosa dupla Toninho e Marieta, essa tradicional manifestação deixou de seguir o aprendizado exclusivamente familiar, atingindo a população através dos setores de comunicação de massa. Em 1958, ainda por iniciativa dessa dupla, foi criado o Troféu Rei Mago, para premiar o melhor grupo de folias, eleito por seu melhor desempenho na avaliação de um corpo de jurados distribuídos pelos bairros da cidade. Era o primeiro festival de folias de reis da cidade. No ano de 1962, o festival foi realizado em local aberto, na Praça da Igreja Santa Rita, quando as folias se apresentaram para um público estimado em 25 mil pessoas. O número de companhias continuou aumentando, demandando espaços maiores e, nos anos 80, além dos festivais, programas de TV foram criados para ampliar o alcance das apresentações. E assim, sobrevivendo à evolução industrial, resistindo ao processo de globalização e ao poder com que atua a indústria cultural nos meios de comunicação de massa, o festival de folias se estabeleceu no calendário da cidade. A realização dos 50 anos do Festival de Folias de Reis de Uberaba traz uma importante estratégia de ação conjunta com outras áreas da cultura, ampliando a participação a grupos de artistas de outros segmentos, como fotógrafos, músicos eruditos e de música popular brasileira, artistas plásticos, artesanato e artistas cênicos. A missão é fazer do festival um poliglota da cultura, um tradutor e facilitador da linguagem das folias de reis. Logo na entrada do festival, uma mostra de fotografias do fotógrafo Paulo Rezende, denominada Folias de Reis e Fotografias sobre o Tema, chama a atenção de quem vem chegando ao Cine Teatro Municipal Vera Cruz, local do evento. O artista surpreendeu a todos com um painel de fotos em preto e branco sobre uma manifestação cultural que é exuberante em cores para captar, sem ruídos, na sua interpretação, o aspecto religioso da festa, o êxtase dos foliões e suas expressões de devoção. No saguão, os artistas plásticos trabalham na criação de pequenas lembranças que serão levadas pelas pessoas, miniaturas de bandeiras de reis, símbolo máximo da festa. Os artistas Rosalina, Pablo, Paulo e André convidam o público a interagir e usar sua criatividade, levando consigo um modelo de sua própria idealização. Na mesa, artefatos dos temas principais da bandeira, como a figura dos três reis, as flores, bambus, presépio e as fitas coloridas. A abertura oficial realizada pelo prefeito municipal Anderson Adalto dá um solene ao evento. Homenagens são distribuídas ao capitão mais antigo, Evaristo Torquato, há 55 anos comandando uma companhia de reis. Outra homenagem é entregue pelo prefeito, a dona Lázara Quirino, em nome dos criadores do Festival de Folias, a dupla Toninho e Marieta. No palco, o artista Dércio Marques, com seu respeitável conhecimento sobre folclore, conduz o espetáculo com sua personalidade lúdica, divertindo e informando. O presépio, meta sagrada dos reis magos, é representado pela Companhia de Teatro de Eduardo Lima, com uma performance teatral, presépio vivo, compondo quadros que mais parecem obras de arte, retiradas das telas e trazidas para a vida. A Companhia de Reis do capitão Adalto Cardoso, entra em cena e realiza a encenação da alvorada, parte importante da festa de reis, que simboliza o final da jornada das folias. Os integrantes da Companhia representam a procissão que é realizada até o palco. As pastorinhas buscam os festeiros e têm início a coroação dos festeiros do próximo ano. A partir desse momento, considera-se cumprida a missão das folias de reis. E a música Raiz e Popular chega trazendo sua mensagem nessa grande festa do folclore de Uberaba, mostrando uma nova linguagem de folias de reis no show Ritmos e Ritos. Marcelo Tainar faz um belíssimo espetáculo com composições próprias e de músicas de domínio popular, acompanhado da percussão de Aulete Maia. O tubem, compositor e cantor Alexandre Saad, encanta o público com sua interpretação. Grande conhecedor que é da alma sertaneja. Dércio Marques empolga a todos com sua música, pura poesia extraída da longa jornada por entre esse patrimônio cultural brasileiro. Saulo Laranjeira, personalidade patronal do folclore nacional, presta sua homenagem ao encontro, fazendo o público vibrar. No final, os artistas compõem um grande coro ao lado do coral Cidade de Uberaba, interpretando o calisbento, envolvendo a plateia e emocionando a todos. No próximo bloco, veja outros trechos do documentário. No próximo bloco, veja outros trechos do documentário.